E aí, gente? Tá começando mais um TBT BBB. E hoje eu tô aqui numa nice, pronto pra conversar com a musa inspiradora de um hit que não sai das nossas cabeças, Bruna Gonçalves! Bruna, sempre muito bem-vinda, eliminada dessa semana no BBB 22. Muito obrigada. E o Bruna acertou, gente. Ela realmente inspirou essa música linda que a Lud lançou enquanto ela estava confinada, Maldivas. Ah, pô, eu tava falando de verdinha. Mas beleza, vai. Pós-verdinha. Bruna, o que é isso? Mas o importante é que hoje nós estamos aqui no TBT BBB com ela. E, Bruna, não sei como você tá em relação a esse assunto, mas a gente vai começar falando de ex. Calma, é um quadro aqui no programa que a gente vai rever alguns momentos que você viveu no BBB 22. E a ex em questão é a Ana Clara. Porque além de apresentadora, ela também é uma ex. Sim! Então a gente vai analisar e vocês vão falar juntas o que vocês acharam disso tudo, beleza? Tá, maravilha, vamos lá. Sustentando o look e o carão apesar das adversidades. Mas a Bruna também não convenceu. Alei, alei! Natália, responda com água suja. Você. Amarra, amarra! Deixe, que é a questão. E eu não, Marietam. Não é possível. Muito bom. Só a Jade que são roi-maria. Alei-se, meu Deus do céu! Meu! Mas até que você não se preocupou. É a prova d'água, né? Não, assim... Eu não queria que molhasse, porque... Enfim, é muito rolê. Uma função pra secar. É muito rolê pra secar. Mas assim, molhou faz parte do jogo. Super entendi, super aceitei de boa. Mas... Fiquei um pouco chateada. Olha a minha lace, gente. Minha lace! Não toca na minha lace! Não toca na minha lace! É verdade que a Maria foi embora do programa com uma das suas laces? Porque o povo ficou aqui... A Maria foi embora com a lace de 10 mil reais da Bruna! Gente, eu fiquei sabendo dessa fake news, mas não, ela tinha um rabo dela. A gente chamou até o rabo dela de Mercedes. E aí, ela já até usou a minha lace como rabo, mas naquele momento que ela foi desclassificada era dela. E mesmo se fosse meu, gente, Maria é minha amiga, eu sabia que quando eu saí, saí lá, ó... Pode devolvendo, hein? E ela tá bem bonitinha. Bem bonitinha a lace dela. Você levou algum acessório diferente pra sua edição, assim? Uma lace? Eu nem usava sapato lá pra usar lace. É verdade. Fiquei três meses descalça, gente. Muita gente não usou. Não me caprichava, cara. Foda. Bom, vamos pra próxima situação. Quando eu tô relaxando no silêncio da praia e chega alguém com uma caixinha de som... Hackearam-me. Ai, Jesus! A cantoria! Aham. Tudo junto. Falatório, uma cantoria. Meu Deus do céu! Ai, gente, eu não aguento. Ah, eu não aguento, não. Eu não aguento. Eu sabia que a Maria ia me apoiar. Precisava de um álibi. Sabia que a Maria, se eu botasse pra fora, na frente dela, ela ia... Mas erraram muito. Porra, tu não pensou em fazer um barraco, não? Cacete. Eu ia falar assim, gente... Pô, peraí. Pô, vai cantar no teu show, gente. Vai cantar no teu chuveiro. Então, não é o meu jeito. É, não é, né? Não sou assim. O que eu fazia é... Incomodados que se mudam. Eu tô incomodada, então eu vou ficar no meu cantinho. Deixa o povo cantar. É verdade. Mas tem gente que assim, ó... Eu queria até ser assim... Pô, gente, bora! Só assim, né? Eu poderia dar uma parecida maior. Mas nem com os drinks você fica mais nervosa, assim? Sim, eu fico bem sincerona quando eu bebo. Quando eu sinto, de longe, um cheirinho de heterotope. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele. Muito. Ele foi certo, não. Ele falou comigo sobre isso. É, porque não é certo, não. Por isso que eu falei. Não é certo, não. Então, dois, três dias, se sentar boando... Vai abaixo. Ah, falo mesmo. É mentira? E ele parece que tem uma pessoa que adora que... Adora que as pessoas alimentem o ego dele. É, cara! Exato. Desses... Desses héteros que ficam assim... Eu ia falar, cara. Fica de sangue na festa. Vai de festa. Aham. Ai! Ai, amiga, eles estão acabando com teu namorado. Tem que ver as fotos. Tem que ver as fotos. Cara, tu fez igualzinhos heterotope chegando na balada. Sim. Não, vocês tinham que ver as fotos que ele tirava no fim de... Amiga, a gente via. Ai, que horror. Na sua época, não tinha foto pra ser tirada. Mas tinha gente cantora? Assim? Aspirante a cantora? Porque na época... Eu queria saber disso. É, não tinha camarota. Na sua edição tinha isso? Uma cantoria sem fim? Não, sem fim não. Eu e a Gleice, né? Que era minha amiga na edição. A gente, às vezes, cantava... Brincava na cozinha. Ah, uma musiquinha! É! Ah, foram eliminados um por um com essa cantoria. Mas foi uma coisa tipo assim... Ah, tamo cozinhando. Ai, lembra de alguma música da sua infância? Ai, cantava aquele key. Mas não tipo... Bom dia, sol, hack, iron... Ah, é o quê? É o quê? Mas sabe qual é a parada cantor? Gosta de cantar qualquer musiquinha que você canta corrigueira? Mas não tem só cantora, amiga. Ah, não é só cantor. Ah, que canta não. É todo mundo mesmo. Bom, vamos pra próxima situação. Quando o telefone toca... E eu acho que é a Maria querendo devolver a minha lace. Ele! Quem é ele? Ah! Tá soltando! Preste muita atenção. Indique agora uma pessoa para o paredão. Você pode indicar qualquer um da casa. Menos o livro. Ai, que aceito! Reúna todos e comunique a sua decisão imediatamente. Calma, amiga, respira. Ela tá branca. Pode falar? Não, eu tô tremendo toda. É pra eu fazer alguma coisa agora? É. Mande alguém para o paredão. Isso é isso. É? É, isso. Gustavo. Caramba, você nem imaginava que seria isso. Você achou que era Maria? Mentira. Mas você nunca imagina qual é a mensagem do Big Fone. Exatamente. A Lina me chamou e falou assim, amiga, vamos tirar minhas tranças? Eu acordei na hora e falei, vamos agora. Nem hesitei. Fui. Aí a gente sentou para tirar as tranças dela. Quando a gente começou, Big Fone, eu fui. Era pra seio. Era pra seio. Cara, mas tu pegou uma reta ali. Você tava mais perto que todo mundo? Não. Ela tava num ângulo melhor. A Natália tava mais perto, mas a Bruna tava sentada assim. A Natália tava de costas. Cara, eu não acreditei que eu tive essa coragem. Não, isso foi maneiro. Não, porque assim, poderia ser assim, tá no paredão. E aí? Mas é louco, né? Imagina. Nem raciocinei. Não, eu nem raciocinei. Eu só ficava pensando na trajetória que eu tava correndo prática, eu só pensava, eu não quero ir pro paredão, eu não quero ir pro paredão. Mas acho que não adiantou muito não, né? Tô correndo pro abismo. Exatamente. Eu quero fazer uma coisa nesse programa, preciso aparecer de uma maneira. É, mas arrasou. Eu vou atender esse Big Fone. Arrasou, que Big Fone poucos atenderam. Sim. Meu amor, planta faz isso? Bruna, a gente sabe que no BBB tudo vira meme na internet. A galera comenta, a galera debate. É uma loucura, eu gosto. E pensando nisso, a gente trouxe aqui os comentários da galera no Twitter. O que será que o povo comentou? Comenta, galera! Amo acreditar na teoria que a Bruna não é planta. Ela só não aguenta interagir com ninguém desta casa. E aí, te representou? Total. Era tudo que você queria dizer, mas era muito forte pra falar. 100%. 100%. Se você tivesse numa viagem, você tivesse duas casas... Buzim! Buzim com a galera. Buzos, buzos. Uma casa vazia e outra casa com essa galera. Você iria... Não, não com todos. Não vou generalizar. Tinha gente, sim, que eu gostava de interagir. Mas assim, tinha pessoas lá que... Não dá, né? Acho que ela faz as caras iguaizinhas que eu tô fazendo. Não dá! É ela mesmo, gente. Sou eu! É sobre. Não tem como. E tá tudo mal, né? Tá tudo muito mal. Péssimo. Tinha horas que eu falava assim, gente, eu vou dormir. Por quê? Eu vou dormir. Melhor fazer isso do que ficar com fome aturando esse povo. Cara, mas não arrumar nenhum amigo lá é foda, tá? Quando tu fica sozinho é foda. E esse aqui é da sua de fé, sua preferida. Olha aí. Foi aqui que pediram mais um Lude Sessions? Se a Bru voltar desse paredão, eu vou pensar no caso de vocês. Caraca. Espero que pense mesmo assim, tá? Eu quase quebrei meu contato e votei. Pelo amor de Deus. Você tem que ser isentona, né? Pois é, daria tudo. Ai, mas amor, assim, agora sim. Eu fui eliminada, fui eliminada. Mas até eu queria o Lude Sessions. Por favor, ela tá pedindo. Não, agora você... Vamos enfiar a Bruna de volta naquela casa. Pelo amor de Deus, ela tá pedindo, Lude. Eu tô querendo muito o Lude Sessions. Ela sabe o quanto eu amo o Lude Sessions. Ó, acabou de me... Confirmado, gente! Lude Sessions. Eu juro. Olha que coisa mais louca do mundo. Lude Sessions com a Glória Groove lançou no final do ano passado. Foi minha música mais ouvida do ano. Do ano. Faltavam dois meses, três meses pro ano acabar. Cara, é um sucesso. A Bruna parece que sabe que vai sair amanhã e mandou um. Eu vou cair, mas eu vou cair gostosa. E vocês vão perder isso tudo aqui. E perderam, né? Perderam. Pois é. Tava uma deusa com essa roupa roxa. Ai, obrigada, gente. Mas assim, era muito estranho a tranquilidade que eu tava sentindo. Eu tava no paradão, mas eu tava muito tranquila, muito serena, muito em paz. Porque, assim, olhando a minha trajetória, assim, na casa, eu tinha consciência de que eu tinha muitas chances de eu sair, ainda mais no paradão, com o Gustavo, que é uma pessoa que queria movimentar. E eu sei que o Brasil gosta de ver isso, entendeu? Pensa isso em Deus. É... Seja o que o senhor quiser. Se eu for pra eu ficar, eu vou ficar e vou fazer diferente. Mas se for pra eu sair, que eu saia também. Ele sabe de todos os momentos certos do que tem que acontecer. Então eu falei assim, seja o que Deus quiser, bora lá. Concordo muito. Porque se eu cria essa expectativa de ficar, 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 e eu fosse eliminada, o choque ia ser foda. Vamos pro próximo tweet. O arroba tmggx tocou num assunto muito comentado aqui fora. Bruna tentando atender o Big Fone lá fora. Uau! Vocês são muito bobos, cara. Olha esse povo da internet. Olha, o povo brasileiro precisa ser estudado, hein, galera? É muito criativo. Quando o cisma com uma piada, vai até o fundo. E eu amo que eu vou juntinho. Nosso DBT BBB está chegando ao fim. Espara. Quê? Não, é muito rápido esse quadro, cara. É muito rápido, inacreditável. Inacreditável. Mas foi muito legal. Uma salva de palmas pra Bruninha! Muito obrigado. Olha, você aí do outro lado, não se esquece que na próxima quinta você tem um encontro com a gente com o Eliminado da Semana, beleza? Exatamente. E a gente que não é bobo nem nada, continua de olho na TV, na Globo, no Globoplay. E é claro, não é eliminação toda quarta-feira, porque é BBB que não acaba mais. Só se fala disso no Brasil inteiro. Exatamente. Valeu, gente! Beijo, gente! Tchau!